Música 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 Questão número 3 fala sobre passeio de ônibus excursão né, olha aqui o ano passado uma agência de turismo programou uma excursão para a cidade de Bom Jesus da Lapa, distribuindo as pessoas em ônibus de 29 lugares, sendo que um dos ônibus ficou incompleto com 21 passageiros calma aí os ônibus tem 29 lugares sendo que um apenas ficou incompleto, então esses ônibus foram preenchidos com 29 passageiros, o segundo foi preenchido com 29 passageiros, o terceiro também eu não sei quantos foram eu sei que um deles o último deles né um dos ônibus só um, ficou incompleto com 21 passageiros dá pra gente saber o total de passageiros? Não porque eu não sei quantos foram os ônibus, não tem como saber né tá, então essa historinha terminou aqui, agora esse ano houve um aumento de 56 pessoas no número de participantes quer dizer, foi esse mesmo número de pessoas aqui, mais 56 então a gente vai ter que colocar mais 56 pessoas aqui mais 56, como é que a gente vai fazer isso? é claro que você vai continuar colocando 29, 29, 29 né e aí você vai ter, claro vai precisar de mais ônibus pra botar essas 56 aqui então esse ano houve um aumento de 56 pessoas no número de participantes da excursão e a agência vai continuar a utilizar os ônibus de 29 lugares os mesmos ônibus né para acomodá-los sendo necessário contratar ônibus a mais claro pra caber esse povo aqui né ônibus a mais do que o ano passado sabendo que um dos ônibus ficará incompleto vai fazer a mesma coisa que o ano passado vai colocar 29, 29, 29, 29 igual ano passado isso aqui vai ser igual só vai ter diferença nesse finalzinho aqui né então sabendo que um ônibus ficará incompleto o número de passageiros que nele será acomodado você vai fazer a mesma coisa vai colocar 29, 29, 29, 29 esse último que estava incompleto ele vai ficar 21 mas ele vai passar a ficar com 29 vai ter que colocar então nesse ônibus aqui nesse último do ano passado né quantos passageiros a mais mais 8 é porque pra completar 29 né você tem 56 passageiros adicionais pra acomodar então desses 56 8 vem pra cá e você vai ter o seu 21 que você tinha antes mais 28 vai ficar 29 um ônibus cheio bom mas você só colocou 8 aqui tem mais passageiro 48 você ainda tem 48 passageiros pra acomodar você vai precisar de quantos ônibus ainda um ônibus vai dar claro que não dois ônibus vai ser suficiente é dois ônibus vai dar duas vezes 29 que dá 58 bastam dois ônibus aqui então você vai ter um ônibus com 29 vamos botar aqui mais 29 que seria um ônibus inteiro né tá então daqui você já já acomodou 8 passageiros ficaram faltando 48 aqui nesse outro ônibus você coloca 29 quanto é que vai ficar faltando 48 8 menos 29 isso aqui vai ficar é pé de emprestado aqui vai ficar 18 menos 9 vai ficar 9 e aqui vai ficar 3 menos 2 1 quer dizer ainda vai ter 19 passageiros pra colocar então mais 19 passageiros 19 então você vai precisar dos mesmos ônibus que você tinha no passado mesma quantidade aqui nesse último você completou 29 e você ainda precisou pegar mais um ônibus e mais um ônibus você pode ver que a soma desses passageiros aqui vai dar 56 ó 8 29 e 19 19 isso aqui vai ficar é 9 9 18 18 mais 8 26 vão 2 aqui vai ficar 5 56 passageiros tá certinho qual é a pergunta que o problema faz sabendo que um dos ônibus ficará incompleto um dos ônibus se ele vai ficar incompleto e os outros todos vão ficar com 29 o único jeito é esse último aqui ficar com 19 né ele vai ficar com 19 passageiros então ficará incompleto o número de passageiros que nele será acomodado olha só não é o número de passageiros que vão sobrar não não é o número de poltronas vazias é o número de passageiros que ficarão nesse último ônibus são 19 passageiros 19 passageiros olha aqui 19 passageiros resposta correta letra D de Delta Música 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 Legenda Adriana Zanotto